Aproximadamente um milhão e meio de pessoas morrem por ano em acidentes de trânsito, de acordo com o relatório de status global da Organização Mundial da Saúde de 2015. O representante da organização, Etienne Krug, disse que os acidentes de trânsito estão ligados ao planejamento dos meios de transporte em um país. Nós desenvolvemos a estratégia de bom reforma, implementando essas medidas, com problemas como o ritmo, a beber e a conduzção, o uso de equipamentos de bota e de motores. Limparando nossa infraestrutura para garantir que os empregados e os ciclistas, por exemplo, sejam separados pelos outros tráficos. E trabalharmos com a segurança dos nossos carros. Muitas características de segurança são bem conhecidas para salvar vidas, mas ainda não são implementadas em maioria dos carros que vendem hoje em todo o mundo. A pesquisa foi lançada para servir de base na segunda Conferência Ministerial Global sobre Segurança Viária da ONU, que será realizada em Brasília em novembro deste ano. Além disso, o estudo colabora com a meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de reduzir o número de mortes no trânsito pela metade nos próximos cinco anos. O Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.